O pianista pernambucano Amaro Freitas é um fenômeno mundial. Seu segundo disco recebeu críticas positivas de nada menos do que a bíblia do jazz, a revista Downbeat. O Amaro renova o gênero misturando com ritmos tradicionais brasileiros. Do coco, ciranda, maracatu ao baião e ao frevo. Mago da subversão da matemática musical nas sílabas rítmicas, ele faz do piano um laboratório para experiências sem limites. Eu começo agora a trabalhar esses ritmos pernambucano, baião, coco, ciranda, frevo, dentro de uma estética que valoriza a célula rítmica, a clave de cada gênero musical desse. A Cif é o meu segundo disco. Essa palavra vem do árabe e ela dá origem ao nome Recife. Essa também é uma das músicas desse disco, onde eu tento fazer essa homenagem. A música é uma ciranda, só que em cinco. Geralmente, os ritmos pernambucanos e brasileiros são binários. Multiplicando, seria em quatro. Pernambuco significa mar que arrebenta. Nessa música, eu tento simbolizar o mar arrebentando nos arrecifes. Tem uma parte que se faz... E o mar, ele não é compassado, ele é descompassado. Então, eu tento fazer isso na música Recife como uma onda que quebra de mão cheia e como uma onda que quebra mais ou menos. E aí surgiu essa música Recife. O disco Recife é cheio de homenagens a coisas que aconteceram durante o período da turnê de sangue negro. O trupé, que é uma das músicas do disco, está relacionado a uma temporada que eu passei indo a Arco Verde, que é a Porta do Sertão. E vi o Coco de Arco Verde tocando com a sandália de madeira em cima de um tablado de madeira. E a célula tocada era... E aí eu pego esse ritmo da sandália de madeira e coloco no piano. No lugar de trabalhar a melodia tradicional do Coco, Oh, Angelina, como eu gosto de você! Eu deixo essa melodia um pouco de lado e trabalho em cima do ritmo. Na hora que a gente está compondo, a gente está trazendo a nossa verdade e coisas que eu descubro também em cima do instrumento. Porque a minha maior preocupação é essa conexão com quem está do outro lado ouvindo. Entendendo que cada cabeça é um universo e que cada um vai interpretar aquilo de uma forma diferente. Mas quando a gente toca com intenção, e esse tocar com intenção é uma coisa que realmente faz a diferença, para que você tenha esse controle rítmico e consiga tocar isso de forma natural. Música Música Música